Olá, estamos de volta com mais um Cozinha Fácil e você já sabe, receita prática, gostosa, fácil de fazer é aqui com a gente. E ó, tem receita salgada hoje, hein? Quem está de volta aqui no programa é a Edi. Tudo bem, Edi? Tudo bem. Tudo jóia. O que a gente vai ensinar para o pessoal de casa? Hoje a gente vai fazer uma isquinha de frango, que é um petisco bem fácil, prático, barato, de fácil acesso. Todo mundo consegue fazer, é bem prático mesmo. Tradicional? Tradicional, saboroso, crocante, é bem tranquilo para qualquer um fazer. Sem complicações. Sem complicações nenhuma. Assim que a gente gosta, né? E aí, minha gente, o que a gente vai precisar? Do frango. Do frango, isso a gente, é peito de frango. Tá. Você vai cortar em tirinhas o tamanho que você preferir, a quantidade que você preferir também. Essa nossa receita tem 700 gramas de frango cru. Tá. Ela, é, são em tirinhas, a gente vai temperar no tempero que você quiser, da sua preferência, com pimenta, sem pimenta. Aí o segredinho de cada um para temperar seu frango. O tempero é a gosto mesmo. É opcional, isso é opcional. É a preferência mesmo da pessoa. Isso, exatamente. Se quiser temperar com limão. Com limão, com vinagre, não quer sentir o gosto do frango, quer por um outro tempero, fica à vontade. Acho que o tempero é bem opcional. Curry, açafrão. Isso, isso, isso. Páprica, picante, com pimenta, sem pimenta. O tradicional mesmo é um salzinho, pimenta do reino e algum outro segredinho da casa, né? E aí, gente, pra ficar bonito desse jeito, né? O segredo tá onde? Na farinha. Na farinha. É na empanação. É o nosso segredinho. Bom, então você guarda esse segredo que daqui a pouquinho a gente vai falar como é que faz e a gente vai mostrar no modo de preparo. Mas a gente segue aqui falando dos ingredientes que não são muitos, são poucos. É uma receita que, olha, rende pra bastante, né? Rende, rende bastante. Ela é bem grande. Dá pra quantas pessoas? Ah, serve umas quatro pessoas tranquilo. Bem servido. Bem servido. É um petisquinho mesmo. É pra você tomar uma cervejinha, tomar um suco, um refrigerante. Então é um petisco e serve tranquilo com quatro pessoas. Vamos falar de custo? Mais ou menos aproximado? Olha, você não vai gastar muito, chutando vai uns 30 reais. 30 reais pra quatro pessoas, bem servido. Gente, tá legal, não tá? Um preço bom, né? E aí, eu acho que já tá na hora, né? O pessoal vê aí as quantidades certinho. Então, confira. Anote aí, 700 gramas de filé de frango cortado em tiras. E o tempero é a gosto. 3 xícaras de chá de farinha de trigo, misturada com 50 gramas de queijo ralado. 3 xícaras de chá de farinha de rosca, também misturada com 50 gramas de queijo ralado. 2 xícaras de chá de farinha de frango, 2 xícaras de leite, pimenta biquinho a gosto e 200 gramas de catupiry. A gente segue aqui pra passar mais dicas pra vocês aí de casa. E vocês já devem ter reparado que nós estamos num ambiente externo. Então, claro, tem cachorro, tem gato, tem moto, caminhão passando, né? Carro. Porque aqui é um espaço aberto, né? É aberto. E aí, gente, vamos falar do modo de preparo. Você já anotou todos os ingredientes. É difícil? Não é difícil, é bem tranquilo, fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Agora tem o segredinho pra ficar bonito desse jeito, né? E pra manter a crocante. Então já vamos soltar o segredo, qual é? É o parmesão na farinha. Você vai colocar um parmesão, o desidratado que você vai comprar no mercado lá mesmo, o saquinho, você vai misturar tanto na farinha de rosca quanto na farinha de trigo. O queijo ajuda a dar sabor, não fica aquele gosto de farinha, de empanado. Fica crocante, fica saboroso. Você vai sentir no final o gostinho de parmesão. E esse é o nosso segredo com a nossa risca de frango. E aí, eu achava que pelo menos você tinha que passar por duas vezes no processo de empanamento. Mas não é. Não, não. É uma vez só. Uma só basta? Você temperou a farinha de trigo no ovo, a sua misturinha de ovo com leite. Você pode fazer só no ovo também. Mas pra ficar um pouquinho mais baratinho também, você coloca o leite. Quem é alérgico a leite, não pode. Você pode colocar água também, não tem problema. Mas aí você vai tirar o queijo da farinha, lógico. Mas é farinha de trigo, na sua misturinha de ovo com leite, farinha de rosca. E é necessário temperar o ovo batido com leite também? Não, não. É opcional. Se você quiser colocar um salzinho ou uma pimentinha, você pode pôr. Mas não precisa temperar. Não tem necessidade. Não, não tem necessidade de pôr. E aí frita, né? Óleo bem quente. Óleo bem quente. A gente frita a 180 graus. Ele tem que estar completamente no óleo. Isso, ela tem que ficar... Cobrir, tem que cobrir. Tem que cobrir de óleo, tem que ficar completamente no óleo. Você colocou na sua fritadeira, lógico que a gente coloca aqui na fritadeira. A gente usa a fritadeira pra preparar. Mas uma frigideira tem que ser uma frigideira alta com bastante óleo. Se você for fazer em bastante quantidade, por exemplo, a nossa receita de 60 gramas, você não vai conseguir colocar ela numa panela toda. Não. Porque o fogão da dona de casa não é o mesmo industrial da gente. O fogo é menor. Então você vai colocar em menos quantidade pra você conseguir manter a crocância também. Mas sempre coberto pelo óleo. E aí quando você coloca uma porção, e aí você tira essa porção que você fez, o óleo já perdeu aquele calor. Você espera ele esquentar de novo? Isso, espera esquentar um pouquinho de novo. Pra ele... Senão o frango vai ficar murcho, ele não vai ficar crocante. E também ele não pode estar muito quente na panela. Porque se ele estiver muito quente, ele vai ficar bem seco por fora, bem... E dentro vai ficar cru. Então não vai ficar bacana. Ele tem que ficar por dentro suculento, não cru, mas suculento e dentro bem sequinho. Por fora bem sequinho. Olha só, dicas preciosas. E a gente só resta mostrar pra vocês aí de casa como é que faz. Então confira. O tempero do frango é a gosto, de sua preferência. Aí você vai passar ele na farinha de trigo. Na sequência, no ovo batido com leite. E por último, na farinha de rosca. Vai empanando todos e reserve. Após terminar essa etapa, vamos fritar. Frite em óleo quente, de 180 graus. Até ficar dourado. E aí vamos finalizar. Colocando uma porção em uma travessa. Para decorar, pimenta biquinho. E servir com catupiry. Estamos agora aqui para finalizar o programa. E aí você já sabe. Eu vou finalizar degustando aqui a receita da Edy. Edy, aqui você está servindo também com uma pimenta e um catupiry. É, a pimenta é uma pimenta biquinho. Ela não é ardida, ela só tem sabor. É muito bacana. É opcional também, se você quiser pôr, você coloca. Aham. Não precisa pôr. Mas você encontra também em qualquer mercado, em qualquer lugarzinho por aí, mercearia. Você tem essa pimenta biquinho. Não é ardida, como eu falei. Aham. É mais sabor. E tem o catupiry para o pessoal pega o franguinho, dá uma pinceladinha lá no catupiry e come. Que é para dar aquela turbinada. Se você não quiser o catupiry também, você pode substituir por cheddar, por requeijão, ou um molhinho de pimenta, ou uma maionese caseira. Então também você pode estar substituindo, tem algumas opções aí para você substituir. Bom, então gente, eu vou experimentar. Eu que não sou bobo nem nada, vou puxar aqui para o meu lado, mais perto. E aí você aí de casa, né, confira como você pode também experimentar essa delícia, caso você não queira fazer e queira experimentar o que ela faz. Tem como? Tem como sim. Pode estar vindo até o bar, aqui no bar do Fumagalli. Fica no São Bernardo, na rua Doutor Francisco Pompeu, 482. A gente abre de terça a sábado, das 11h30, meia-noite. Então o pessoal que deu aquela preguicinha, não quer fazer em casa, não quer mexer com fritura, sujar o fogão, vem para cá que a gente faz e a gente serve para vocês. Olha, está crocante mesmo, viu? É muito bom, né? Fica muito crocante. E o mesmo processo, se eu quiser fazer um filé de frango empanado, também dá. Pode fazer também. Se quiser fazer uma carne, pode usar esse mesmo empanamento também, tipo uma isca de mignon, ou uma alcatra, alguma coisa assim, você pode estar fazendo o mesmo temperinho, ou a mesma empanação, que vai ficar a mesma coisa. O pessoal de casa tem que fazer. Tem que fazer. Ela é perfeita, é fácil, prática e bem tranquila e bem gostosa. O pessoal gosta bastante. Ed, mais uma vez, muito obrigado por receber a gente aqui. A gente que agradece. Ensinar essa delícia. É isso aí. Sempre que tiver receita gostosa, diferente, fácil de fazer, só mandar uma mensagem para a nossa produção, ligar que a gente volta, hein? Isso, por favor. Pessoal também que não quiser vir até o bar, quiser levar para a sua casa, tem o WhatsApp, pode fazer o pedido pelo WhatsApp, marcar o horário para retirar. Vem até aqui, retira, leva para a sua casa e pode comer em casa também. Sensacional. A gente vai encerrar o programa por aqui. E se você chegou agora, é só ir lá no YouTube da TV Câmara Campinas, que tem esse programa completo e um outro também com uma receita deliciosa que ela ensinou. A gente vai terminar o programa, porque agora vamos puxar aqui as mesas, vamos sentar aqui para a gente terminar de degustar essa grande porção, né? É isso aí, ela é bem grande. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.